meu pai, meu p*** tá arrepiando, nem tá vendo que tem mais, tá arrepiando Ah, tá ansiosa, viu? A gente realmente veio a curtir e vi ela, a gente veio a curtir Vai fazer ainda de perto a vida Com vocês, a casa do reality do Badop Eita, não, vai pegar ele Eita, não, 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 não É desigosoivo pra fazer qualquer coisa É desigualdade A gente vai botar de novo pra fazer algo É desigualdade É desigualdade É desigualdade É desigualdade Eita Música Uma Pule! Ai, que chique! Que chique! Isso aqui tá no Brasil! Olha aí! Eita, minha cara! Abarei! Aí vocês vão ter que brincar pra saber que ela espelicou o fato! Não se mola aí!